eu vim aqui para mostrar para vocês o lugar que eu pego a terra para mim cultivar as rosas do deserto é essa daqui quero mostrar para vocês olha que terra maravilhosa olha que terra mais boa olha terra boa aqui é de pau podre com folha e é muito boa eu não compro terra para mim replantar as minhas rosas do deserto aqui para vocês verem olha que terra mais boa aqui um bar de pé de manga olha para vocês verem quanto essa terra é boa tanto que vocês pensarem que é boa é ótima para replantar rosa do deserto olha para vocês verem olha que terra mais boa boa pois é eu peço a vocês que vê os meus vídeos compartilhe deixa o like se inscreva no meu canal olha para você ver olha que terra mais ótima aqui já é misturado com areia não precisa colocar produto nenhum nessa terra aqui só um lugar ótimo de pegar terra para plantar rosa do deserto e outras rosas pois é mais uma vez eu peço a vocês compartilhem os meus vídeos deixa o like se inscreva no meu canal